Olá, bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. Agora pela manhã, concursados da Suzã fizeram uma manifestação na Avenida André Araújo. Eles foram aprovados em 2014 e ainda não foram chamados. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Olá, bom dia, é isso mesmo. Candidatos aprovados da Suzã fazem manifestação em frente à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Eles reivindicam a convocação dentro do número de vagas. O concurso foi realizado em 2014 e até agora eles não foram chamados. Médicos, enfermeiros, técnicos exigem convocação. São pelo menos 2.669 concursados. Segundo eles, a resposta do governo em ainda não ter chamado é de que não possui verba que esbarram na lei de responsabilidade fiscal com provimento de orçamento. Acho um desrespeito muito grande com a pessoa que se dedica, estuda e no final das contas não é chamado, sonhos são estagnados. Então estamos lutando a favor dessa vaga, como também o meu sobrinho passou para a enfermagem. Até hoje, o quadro, sabemos que o quadro em Almundá é defasado e não sabemos o porquê que eles não são convocados. Estamos aqui na luta para isso. Esse ano teve uma chamada referente ao ano de 2017. Caso o secretário da Suzano não dê um parecer, um cumprimento no orçamento sobre a chamada dos concursados, eles vão fazer um acampamento em frente aqui à sede da Suzano pelas convocações. Eles fecham parcialmente a Avenida André Araújo, sentido centro-bairro, deixando o trânsito retido parcialmente, sentido aí, né, aqui em frente à Suzano. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. E o novo Boletim Epidemiológico da Sença apontou 290 casos suspeitos de sarampo. 40 foram descartados, 16 confirmados e o restante segue sob investigação. A campanha de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde termina nesta sexta-feira. As crianças de 6 meses a menores de 6 anos são prioridade. Até agora, 50% desse público já foi imunizado. Em Parintins, 3 homens são presos e um menor apreendido por tráfico de drogas. Mais informações com Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Há poucos minutos, a Polícia Militar apresentou aqui, na terceira Delegacia Interativa de Polícia de Parintins, Jusinei Tavares de Oliveira, 43 anos, Reinaldo dos Santos Souza, 23 anos, Marcelene de Souza Silva, 28 anos. E apresentou também um menor, que foi apreendido junto com o trio. Eles são acusados de tráfico de drogas. Em poder dos acusados, a polícia encontrou uma porção de droga e dinheiro da venda de entorpecentes. Os quatro acusados foram presos dentro de um box comercial que já vinha sendo monitorado pela polícia há algum tempo, devido a denúncia de venda de drogas no local, que é conhecido como Maquacada, localizado no bairro da Francesa, na zona leste da cidade. Também na noite de ontem, a polícia realizou várias abordagens naquela parte da cidade. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. A declaração do imposto de renda pode ser feita até a próxima segunda-feira. Aqui no Amazonas, cerca de 60% dos contribuintes fizeram a declaração até agora. E é preciso estar atento para não correr o risco de cair na malha fina. Até agora, 60,35% dos amazonenses declararam o imposto de renda, o que corresponde a 188.303 declarações. Ainda falta quase que a metade dos contribuintes entregarem as declarações. Então vamos nos preocupar em entregar, porque se você é obrigado a entregar e não entregar, você paga uma multa. 312 mil declarações são esperadas no Estado. Qualquer pessoa que ganhe acima de 28 mil por ano é obrigada a acertar as contas com o Leão. Para fazer o serviço ficou até mais fácil, seja pelo programa online, no site da Receita ou até por um aplicativo. Você tem que baixar um programa no seu computador, no seu tablet, no seu celular, preencher e enviar. É muito simples, o programa é amigável, ele tem perguntas e respostas para tirar as dúvidas. Ou ter auxílio de um especialista para não se perder na hora de informar os dados. Primeiramente você tem o informe de rendimento da empresa que você trabalha, onde você presteu serviço, tem os rendimentos que você oferiu em 2017. Esse é o princípio básico, para saber se você está obrigado. Isso é uma primeira hipótese. Tem a hipótese, se você teve rendimentos tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte no valor de 40 mil reais, você também está obrigado a declarar. Neste fim de semana, o Conselho de Contabilidade do Amazonas vai fazer uma ação em um shopping na zona sul de Manaus para tirar as dúvidas de quem deixou a declaração para a última hora. Se alguém ainda tiver dúvidas, alguma coisa, não sei o que fazer, corra lá que ainda dá tempo. Nós vamos estar no horário do shopping, sábado e domingo, à disposição para tirar dúvidas da sociedade e para quem tiver dúvidas, chega lá, não sei o que fazer, comer imposto de renda, primeira vez que eu vou declarar, vá lá que a gente vai orientar. Uma escolinha de futebol criada por moradores do Careiro da Vazia tem dado uma chance para crianças carentes da região. Nesse último fim de semana, os pequenos tiveram um convidado ilustre, o time da base do Flamengo. 24 quilômetros percorridos pelo rio. Essa é a distância que separa a cidade de Manaus e o município Careiro da Vazia. Lá no Careiro, a comunidade vem desenvolvendo um projeto social que movimenta a criançada e dá a oportunidade de elas sonharem alto através do futebol. Esse projeto começou a surgir de uma ideia minha com alguns professores, alguns colegas meus, né? Que o nosso município é muito carente em relação ao esporte. E o índice de drogas é muito grande no nosso município. Daí surgiu a ideia de fazer uma escolinha de futebol. E não é que teve time grande fazendo uma visita para o projeto? A base do Flamengo atravessou o rio e veio fazer um amistoso. A escolinha do Careiro levou a melhor na partida. Para o técnico do Flamengo, o que vale é a integração. Nosso objetivo era trazer os garotos de Manaus para conhecer a vila. Muitos nunca tinham, vivem em Manaus, mas nunca tinham feito uma travessia. Isso para a gente é importante. Placar não é o importante para a gente. A gente veio aqui para trazer a nossa garotada sub-15 para jogar com sub-17. E justamente para que a gente pudesse ter essa experiência. Então para a gente é engrandecedor a gente poder estar fazendo esse intercâmbio. O projeto tem um ano de duração. Eles começaram com 30 alunos e hoje tem mais de 200. Eles não contam com apoio nenhum. Apenas com a força de vontade da comunidade para que o projeto siga em frente. A maior dificuldade é a logística e também dos materiais esportivos. Eu sou o padrinho, mas não quer dizer que eu compro tudo. Então a gente ajuda no que a gente pode. E os pais, que são nossos maiores parceiros, ajudam também os seus filhos, porque acreditam no projeto. E eles têm nos ajudado bastante. Apesar das dificuldades, o projeto vem colhendo bons frutos. Luísa é um deles. Ela é considerada um exemplo, tanto que se tornou a capitã do time. Mas o sonho dela é brilhar em outro campo. Eu quero ser uma desembargadora. É isso, eu tenho outro sonho. Mas eu estou aqui porque aqui me faz bem. Aqui é a minha terra. Eu gosto de brincar. Eu venho para me divertir. E eu respeito o sonho das minhas amigas que querem ser jogadoras de futebol. O amor pelo esporte e a vontade de vencer os obstáculos, essa comunidade tem de sobra. Mas o trabalho está apenas começando. E eles querem mais. A Escolinha quer chegar, quer atingir todo o município do Carreira da Vasa. Porque é um projeto que, além de movimentar a parte física deles, evita que eles vão para as drogas, instrui eles, ensina e capacita para o futuro. Então é o nosso objetivo. Quem quiser ajudar o projeto, é só ligar no número que aparece no seu vídeo. E eles continuam na torcida de um futuro melhor. Que legal, né? Daqui a pouquinho tem o programa da comunidade, às 10h50 da manhã. E quem conta para a gente o destaque é a Márcia Lasmar, que já está no estúdio, né Márcia? Bom dia para você, que a gente vai ter hoje no programa. Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Hoje a gente tem ronda policial no programa da comunidade. É, destaque de polícia. Um homem foi assassinado com oito tiros no centro da cidade, na rua Lobo da Almada. E testemunhas dizem que ele estava ali consumindo bebida alcoólica no local, deve ter se desentendido com alguém, e acabou recebendo aí esses oito tiros e morreu na hora. A gente também vai trazer a Operação Conjunta Tribunal do Crime. É uma operação com a Delegacia de Crimes Organizados, que desarticulou uma organização criminosa que atuava na zona centro-sul da cidade, envolvendo tráfico de drogas e outros crimes. Vamos trazer os detalhes no nosso programa da comunidade. A gente também traz notícias de Parintins. Você trouxe uma notícia de Parintins. A Priscila trouxe uma notícia de Parintins no Boletim. Daqui a pouco a gente vai trazer uma outra também. O Tadeu de Souza traz para a gente a prisão de um acusado de estupro de vulnerável. O tio estuprava a sobrinha de 12 anos. É destaque que a gente vai trazer. E tem também a denúncia da comunidade, que vem lá do Jorge Teixeira, a quarta etapa, na zona leste de Manaus. Existe um bueiro causando uma dor de cabeça danada e tirando o sono de uma família. E isso já acontece há pelo menos quatro anos. A casa da moradora aí entope a tubulação, sobe aquele mau cheiro. É uma dor de cabeça realmente. E a gente vai trazer no nosso programa da comunidade. Hoje tem um na minha casa agora com o Emerson Santos, que vai lá para a Chapada, na zona centro-sul da capital, e vai trazer ali, vai fazer a visita na casa das pessoas, contar um pouco da história das pessoas ali da Chapada. Tudo isso e muito mais às 10h50 no nosso programa da comunidade, que começa já já. Priscila. Obrigada, Márcia. Até amanhã. Até amanhã. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. Tchau.